A vereadora Elenir de Souza Maciel solicitou melhorias na Capela Mortuária Cristo Ressuscitado, com destaque para a pintura interna, reforma das paredes devido ao problema de infiltrações, troca de imobiliário da cozinha, quartos e da sala de repouso, adequação nos banheiros e limpeza geral. Ela informou que foi procurada por várias pessoas que reclamaram do desleixo do local que não está oferecendo conforto adequado para os familiares e amigos de pessoas que ali são veladas. Ela também pediu a execução de obras no cemitério municipal, especialmente a continuidade da elevação dos muros, reforma das ruas internas com medidas de acessibilidade, reforma da capela interna, melhorias no paisagismo e que os portões permaneçam abertos das 8 às 18 horas, para evitar a prática de furtos e de vandalismo. Também destacou que os investimentos devem ser feitos com urgência, devido à proximidade do dia de finados, quando milhares de pessoas passam pelo local. Então, vamos lá, vamos lá.